Música 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 Cada vez que eu te vejo Te desceso Um pouco Não consigo Me lembrar De se a salvação O teu sento vazia Eu me vejo Quase louco Sou você Pra me tirar Da solidão Música A abraça do Teu beijo O favor do teu corpo A essência A razão Do meu viver Sinto falta Do teu risco Teu abraço Meu abrigo Tô morrendo De saudade De você Eu te amo Demais Eu te amo Demais Não consigo Parar de ti Querer Toda noite Quero Eu te amo Demais Não consigo Parar de ti Que Que Eu te amo De te amo E Eu te amo 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 Eu te amo